Sem ter você Você também se pede, não se acha em mim Sou sua casa, sua estrada, início, meio e fim Não vê que o meu silêncio chama por você É minha voz querendo te dizer Que amo teus olhos, o teu sorriso Eu amo até os seus defeitos, tudo em você O tempo todo eu te respiro Cada segundo que eu vivo só penso em te ver Tem que ter você o tempo para, nada é real O sol se esconde, vem a chuva, vira temporal Lágrimas de saudade invade o meu olhar E eu não paro mais de te lembrar Sei que você também se perde, não se acha em mim Sou sua casa, sua estrada, início, meio e fim Não vê que o meu silêncio chama por você É minha voz querendo te dizer Eu amo teus olhos, o teu sorriso Eu amo até os seus defeitos, tudo em você O tempo todo eu te respiro Cada segundo que eu vivo só penso em te ver Eu amo teus olhos, o teu sorriso Eu amo até os seus defeitos, tudo em você O tempo todo eu te respiro Cada segundo que eu vivo só penso em te ver Eu amo teus olhos, o teu sorriso Eu amo até os seus defeitos, tudo em você O tempo todo eu te respiro Cada segundo que eu vivo só penso em te ver O tempo todo eu te respiro Cada segundo que eu vivo só penso em te ver O tempo todo eu te respiro Cada segundo que eu vivo só penso em te ver Obrigado, Zé Rodolfo